Música Voltou! Os eventos, os projetos que o Ministério Público faz sobre a temática, isso na prevenção e no combate. O combate, infelizmente, é quando o problema já está instalado. Eu falo assim, que quando gera o processo judicial, a gente está lá na audiência, lutando pela vítima, fazendo a defesa da vítima, já agorra tudo assim, porque tudo de ruim já aconteceu atrás. A vida é só austopia. Então, por isso que eu acho que há bastante a atuação preventiva. E a respeito dessa atuação preventiva, eu quero convidar, aproveitar a oportunidade e convidar todos os presentes aqui para assistir a três palestras. É uma palestra, mas na verdade são três. que vai ocorrer em Porto Velho sobre a violência doméstica, inclusive com assuntos reflexos, com paternidade responsável, que vai ocorrer no auditório da Promotoria de Justiça de Porto Velho com transmissão para o interior. Então, nós, aqui em Ariquentes, na Promotoria de Justiça de Ariquentes, vamos transmitir este evento. Então, estão todos convidados para poder assistir a partir de oito e meia da manhã, já podem chegar lá na Promotoria, dia 19, segunda-feira. Fica aqui o meu convite. E também vamos fazer outras atividades, inclusive em parceria com a Casa do Meli, no Santos, em relação ao agosto de lá. No dia 21, na quarta-feira, nós vamos ter algumas palestras, inclusive com as promotoras que atuam pelo Antitribunal do Júri, que lidam com o caso de feminicídio, também vamos ter palestras. Estão todos convidados a partir das oito e meia da manhã, no auditório da Promotoria de Justiça de Ariquentes, quarta-feira. Então, será um prazer receber a todos vocês. Então, aqui eu finalizo minha participação, finalizando aqui, né? E a gente continua. Eu acho que agora a gente tem uma passada no nosso pit-stop. Sim! Bem lembrado, nós vamos ter um pit-stop em parceria com a PRF na terça-feira, dia 20, às oito horas da manhã, em frente à Promotoria de Justiça. E lá nós vamos abordar alguns motoristas, vamos entregar o cartaz alucido à campanha do Agosto Lilás, Ministério Público, mais PRF. Essa é a campanha que está vendo o estado inteiro. E aqui em Ariquentes, nós vamos fazer essa ação. Estão todos convidados também. Quando chega para a gente, é a boca d'água, as violações já foram inúmeras, e a gente tenta minorar o problema. E resolver de verdade, a gente não resolve, não fala a verdade, porque depois tem todo o pós, por mais que o agressor seja condenado, tenha uma pena alta. E aí, e como é que fica essa criança, esse adolescente? Será que um dia ele e ela vai conseguir se recuperar desse evento climático? Será que depois vai ser acompanhado, vai conseguir fazer uma terapia? Por quanto tempo será que essa pessoa vai precisar de terapia ao longo da vida? São perguntas que aparecem para mim na minha cabeça todos os dias. A gente fez aqui, a condenação, enfim, mas o que é que essa vítima? Como é que ela está? Qual é que está a casa dela? Será que ela vai conseguir se desenvolver bem? Será que esses eventos dramáticos até que ponto vão influenciar quando ela se tornar um adulto, uma adulta? Será que ela vai conseguir ter um relacionamento sadio? Será que ela vai repetir comportamentos? Será que ela vai conseguir se ingressar no mercado de trabalho? São todos problemas. Mas, assim, eu penso assim, que nós estamos aqui para umir forças e eu penso que esse problema não relacionado à vítima, da violência doméstica, quanto a gente nos crianças e adolescentes, isso é problema nosso, é problema de toda a sociedade, de todo mundo. todo mundo tem um dever de proteger as crianças e adolescentes e de defender a mulher vítima. Então, assim, finalizando, agradeço inicialmente um convite muito importante, evidente, ser sempre parceira do Ministério Público, nos ajuda bastante, e, para mim, foi muito bom estar aqui hoje. Certo? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Boquilha, sou assistente social, Maria Miguel Lianes, conta que nós trabalhamos de muitas filhas. Nós trabalhamos no centro de convivência contando sempre com crianças de 6 a 16 anos. E todo o nosso público, ele já chega em prioridade social, para nós. Não fazemos esse convite de ser avisado, entendemos o que vem sobre isso, e não fazemos, né? Mas, nós já temos casos de uma criança, ela já está institucionalizada, porque foi retirada da família devido à violência sexual dentro da casa, e essa criança, ela chegar, ela procurar, tanto eu, quanto a ir, porque nós ficamos na mesma sala, e chegaram e nós estamos nos esperando falando assim, eu preciso falar sobre o que aconteceu, e vocês precisam ouvir. Nós nunca falamos crianças assim, então assim, deixar claro aqui, tanto para os conselheiros literários, presenciais, porque, inclusive, quando eu e Iri, chegamos no conselho literário com relatórios, porque quando nós levamos crianças vítimas de violência sexual, nós já vamos com o nosso relatório, porque nós ouvimos a criança. Somos nós quem procuramos, a criança nos procura. É uma revelação espontânea. Exatamente. Então, a criança nos procura e o que acontece? Nós fazemos o nosso relatório, eu assino e a minha assina, deixamos um atreverceiro, no conselho tutelar. Nós temos essa ciência. Porém, quando nós chegamos no conselho tutelar, por duas vezes, a conselheira tutelar, ela chega na gente, mas como que foi? A criança procurou você ou você que foi lá perguntar? Gente, de forma alguma, você se perguntando da criança e você ouve ouve ouve? Como é que é só? Nós não fazemos isso, nós vamos nos posicionar, nós temos consciência, porém, por duas vezes, nós nos sentimos, vou usar a palavra, atuada, constrangida dentro do conselho tutelar, no conselho tutelar, queria saber como que foi a atuagem. Então, nós vamos fazer um esse tipo de serviço. Só para deixar claro, é de uma doença que nós conhecemos muito bem todos os dias. Agradeço a pontuação e parabenizo vocês duas pela atuação desta maneira, porque tem que ser assim. E o que nós queremos? Corrigir todas essas falhas. Então, continuando, agradeço também mensalmente o convite feito pela Cátia, a doutora Cátia Falta, muita atuante aqui no município, em relação a diversas causas, né, doutora? Mas, principalmente, essas são as que mais abritam o coração. É, a Cátia falou assim, tem um monte de coisa. Pois é. Mas, então, o que serve para o público está de portas abertas, se quiserem demarcar a reunião, levar alguma demanda, relacionar esses temas, estamos à disposição. Então, agradeço e vamos continuar aí com a sua conversa. sim, obrigada, eu quero passar uma palavra agora para a professora Gatiana e para ela também se for a nossa e a gente antes da gente eu gostaria de a gente tentar fazer um registro aqui, porque daqui a pouco, ao menos que tem uma gente indo embora, vai ser rapidinho a minha fala, gente, não vão embora antes da gente fazer o registro. eu queria agradecer a Rosane de agradecer também ao Ricardo Chuchans, Chuchans, ninguém sabe falar esse nome dele, mas do Canal 35, porque ele sempre está à disposição quando a gente fala sobre a temática da criança, adolescente, mulher, em situação de vulnerabilidade, e também agradecer a todos a gente presente lá. Eu vou ser bastante breve, bastante breve mesmo, porque bem sucinta, mesmo, eu queria pedir para as meninas da UAB colocar só o protocolo lá, oi, tem alguém aí na UAB? Eu gostaria de pedir para o meu marinho lá, fotógrafo lá, assessor lá, motorista, obrigada, tudo ali, por favor, segurança, porque já vai aí, para poder me auxiliar para passar o slide, na verdade, eu bem rápido, eu não vou falar sobre o slide, eu quero mostrar para vocês um trabalho muito bacana. Nós conversamos com, a registrar aqui a presença também da Graça, da Belen, está aqui, e nós conversamos a respeito da criação formal da rede de enfrentamento à violência doméstica. Nós somos hoje uma reunião da sociedade, né, organizada, hoje nós somos isso, mas nós temos a possibilidade agora, com uma lei novinha em folha, de trazermos, não pode deixar lá em cima ainda, por favor, de trazermos essa rede para dentro de uma legalidade, dentro de uma lei, formalizar isso, e é isso que a gente vai fazer. A gente já está trabalhando nisso e a gente conta com a ajuda de vocês, trazer, fazer a criação formal da rede de enfrentamento. Eu não me lembro agora que, eu não estou a essas coisas assim, pedi ajuda para mim esse presidente aqui, a lei 14.488 de 2024, é a lei que determina a criação da rede de enfrentamento nos estados e municípios. Essa lei é recentíssima, é de maio agora, junho agora, é isso mesmo a lei? Minha cabeça estava certa? 14.488 se eu não me engano, de 2024, junho. Pode colocar assim, rede de enfrentamento. E, e essa, se tiver errado, você pode me corrigir, a gente tem problema não. E vai ser muito importante, por quê? 14.899 de 2024. Nós, fazendo esse trabalho, nós vamos conseguir fazer algo muito importante, que é o protocolo público municipal integrado de atendimento a criança, adolescente, vítima ou testemunha de violência. Então, aqui, esse é o modelo. Esse é o modelo, tá, gente? A gente vai colocar mulher, vítima, e eu acho que eu esqueci. Mulher, criança, e adolescente, vítima de... Pode subir, por favor. Ricardo, pode deixar aí com a luzinha? Obrigada. E aí, eu já estou muito formado, hein? E aí, pode subir, pra ir mostrando. Esse protocolo, gente, ele vai ser muito importante, eu quero só que vocês vejam, isso aqui é um modelo que nós já analisamos, e vamos acrescentar, e precisamos da ajuda, eu até falei com a Gleice, né, pra gente levar isso, falei com a nossa presidente da CMA, nós vamos trabalhar melhor esse protocolo, e nós queremos trabalhar em conjunto, por quê? Nós queremos trabalhar um fluxo de atendimento, doutora, que vai direcionar cada setor o que deve ser feito. Então, por exemplo, educação, o que deve ser feito, é isso, e nós vamos conseguir, doutora, colocar como anexo na lei de criação da rede de enfrentamento, a violência, esse protocolo. Olha que maravilha. Então, a gente vai vincular no Brasil, a gente sabe, não tem como a gente só fazer a lei, infelizmente, né? A gente faz uma lei, faz outra pra entender a lei, e outra, infelizmente. Infelizmente, é isso. Então, nós precisamos de um protocolo único, esse aqui é de Lucas, do Rio Verde. É um modelo que nós trouxemos, que deu certo, e que tem dado certo no município, e que nós tentamos até entrar em contato, vamos ter uma reunião em breve, pra verificar quais são os resultados efetivos desse protocolo. Pode passar, por favor. E nós precisamos da ajuda. Hoje é só pra apresentar isso aqui, aí vai ter lá, quem são os membros que participam. Olha quem participou da criação desse protocolo. Ministério Público, então a gente vai precisar de toda a Secretaria de Educação, viu, esse? Então a gente vai precisar da ajuda de vocês. Pode subir. Pode passar. Olha lá, aí pode passar. Explica exatamente o que caracteriza. Pode passar. Aí a gente vai trabalhar a resolução o Doutor Ricardo lá dentro do CMDCA pra gente conseguir fazer essa unificação tanto no contínuo em relação à mulher quanto no CMDCA em relação à criança e adolescente. Aí pode subir. Pode passar. Não tem problema não. Apresentação. Pode passar. Porque ele é um pouquinho grande e eu só quero que vocês vejam o quanto ele está bem trabalhado. Ele vem com vários, várias, ó, modalidades de acolhimento. O que que é? Olha aqui, ó. Olha lá. Revelação espontânea. Ele vem. Então ele prevê tudo. Ele prevê. Ele vai te dar um respaldo legal. Se o cidadão quer trabalhar certinho, em qualquer área, você vai carregar ali a lei. Acabou. Não tem mais pra onde correr. Pode passar. Tudo. Não vai ter como ter dúvida. Olha, formas de violência. Você está com dúvida? Tchau. 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 Tchau.